Apoio cultural imunizadora Hoffman, juntos contra o coronavírus. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai o ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós tratamos aqui por ordem de segunda a sexta, direito consumidor, direito trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui de segunda a sexta-feira. E esse programa é de utilidade pública porque vocês mandam as perguntas para a gente. A gente sempre tem alguém aqui que responde sobre aquilo que vocês perguntam. Está bem, então? Então vamos lá para os endereços que vocês podem mandar as perguntas de vocês. Primeiro, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Esse é o e-mail do programa. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o telefone 985-946-773. Se você quiser, pode entrar no Facebook, na sua página do Facebook, clicar em escreverfacebook.com.br TVE Pública RS, clicar ali onde diz ao vivo e você já vai assistir o programa ao vivo. Claro, como sempre. Se você tem alguma dúvida, ainda ficou alguma dúvida, não entendeu bem a resposta que lhe deram, então amanhã, sete horas da manhã, amanhã não, hoje é sexta-feira, segunda-feira, às sete horas da manhã, você vai assistir esse programa na íntegra, a reprodução do programa de hoje. Está bem, então? Então estamos combinados. Vocês perguntam e nós? Nós não. Eu só faço a pergunta em nome de vocês. Quem responde é o advogado, que sempre está conosco aqui. Eu aqui e ele lá na casa dele. Está bem? Assim, para evitar qualquer problema de contágio. Por isso que nós já temos uma imunizadora aí também, tratando conosco a imunizadora Hoffman, que é a nossa, está nos dando o apoio cultural. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu vou, tenho o prazer muito grande de receber aqui. Nem vou fazer nada, não fazer nenhum comentário a respeito dele, porque senão ele acha que não, que eu sou muito amigo dele. Eu sou mesmo, mas admiro muito. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos nossos amigos telespectadores. Graças a Deus, tudo bem. Quer dizer, dentro das possibilidades, nessa nova realidade pela qual todos estamos passando. Mas sim, felizmente, família vai bem, estamos todos com saúde, nos cuidando e cuidando daqueles que a gente gosta. Coisa boa, né, doutor Luiz Gustavo? Pelo menos a gente pode se cuidar e quando sai para a rua usa máscara. É aqueles cuidados todos. Mas eu tinha pensado aqui o seguinte, doutor Luiz Gustavo, nós já estamos no mês de agosto. E a pandemia existe desde mais ou menos o começo do ano. Já se passaram oito meses e nada aconteceu. A gente só vê a pandemia aumentar, diminui em alguns países, daqui a pouco aumenta novamente. O senhor acredita que ela possa terminar assim até o fim do ano, vamos dizer? Olha, Machado, eu não tenho nem capacidade técnica para avaliar, né, mas eu vou mais no achismo. Eu penso que enquanto nós não tivermos uma vacina eficaz, nós passaremos momentos um pouco melhores, a situação vai se agravar depois, depois voltaremos a outros momentos melhores. Mas enfim, eu acredito que enquanto não tivermos a vacina, a nossa situação não volta à normalidade, né. Então eu torço e torço muito para que alguma manhã dessas eu pegue meu celular ou abra o jornal e tenha feliz notícia de que conseguimos uma vacina, né, para esse vírus que tanto mal trouxe a toda a nossa sociedade. Tomara, né, doutor Luiz Gustavo, porque a gente já está vendo aí tudo programado para que as coisas que estão programadas para o ano que vem já não aconteçam. Então, as coisas realmente, as notícias não são boas. Mas nós vamos lutando para que elas se tornem melhores daqui a pouco. Vamos às perguntas, doutor Luiz Gustavo, são muitas, e muitas, e muitas. A primeira pergunta vem da cidade de Gravataí. E quem nos pergunta é o Adalto. E olha que interessante o comentário do Adalto. Ele acha que muita gente fica em dúvida quanto ao valor da aposentadoria. fala-me em 60% e 90% da média do salário, das contribuições, ele botou aqui. Se a pessoa contribuir sobre um salário mínimo, então, não vai ganhar um salário mínimo de benefício? Não vai ganhar, doutor Luiz Gustavo? Essa pergunta do Adalto, nós poderíamos levar um programa inteiro para falar só de cálculo de benefícios. E como eu gostaria de fazer isso, falar sobre a nova realidade, sobre tudo que mudou em relação ao cálculo do valor dos benefícios. Mas, infelizmente, como tu mesmo disseste, temos muitas perguntas, então, terei que ser mais breve. Adalto, veja bem. Todo e qualquer benefício da Previdência, agora, com a nova, com a reforma da Previdência, ele é calculado com base na média de todas as contribuições pagas, desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Então, vamos tratar da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Então, primeiro passo. Se pega todas as contribuições desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Depois que se encontrou a média contributiva, bom, aí o cálculo começa em 60% dessa média. Depois desse 60%, vai aumentar mais 2% a cada ano de contribuição, que ultrapassa os 15 anos de contribuição para a mulher e os 20 anos de contribuição para o homem. Por exemplo, se uma mulher vai se aposentar por idade e tem apenas 16 anos de contribuição, então o valor da aposentadoria dela será de 62% da média. Começa em 60% e como ela tem apenas mais um ano de contribuição além dos 15, o valor da aposentadoria dela ficará em 62% e assim por de ano. Mas, felizmente, na reforma da Previdência, não passou aquilo que inicialmente se pensava, que é a possibilidade de pagamento de benefício abaixo do salário mínimo. Então, não pode e não há nenhum benefício pago pela Previdência Social em valor inferior ao salário mínimo, a não ser aquele benefício que é conhecido por pecúlio. Aí sim ele pode ser em valor inferior ao salário mínimo. Agora, em se tratando de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, nenhum desses benefícios será inferior ao valor do salário mínimo. Inicialmente, a reforma da Previdência, o texto original, até previa essa possibilidade. Mas, depois de todo o debate feito lá no Congresso Nacional, se estabeleceu que não, não há possibilidade de termos benefícios pagos pela Previdência em valor inferior ao salário mínimo. Nem mesmo a pensão por morte pode ser paga em valor inferior ao salário mínimo. Doutor Osgozava, eu prometo que, com o consentimento dos nossos telespectadores, nós vamos fazer um programa para que o senhor fale só sobre essas coisas todas, sobre o cálculo da aposentadoria para cada um de nós. Eu sei que isso é extremamente esclarecedor, nós vamos usar um programa inteiro para falar só disso. É uma promessa minha. Assim como o senhor me prometeu um churrasco lá em Gaurama, tudo bem, está tudo fechadinho. Bom, vamos lá. Estamos terminados. Tá bom. O Claudio Omar, ele mora na cidade de Alvorada. Há cinco anos, eu movi uma ação para conferir o tempo para a aposentadoria. Porém, há três anos, tive que mover nova ação contra o INSS, pois haviam me negado o auxílio-doença por falta de carência. Estou há 12 anos na mesma empresa e eles não estavam pagando minha contribuição. Agora recebi os atrasados que serão descontados dos proventos da aposentadoria que já está chegando. Pergunta. Os advogados que consultei por último me cobraram 30% do total e outros querem 30% do benefício do auxílio-doença. E ele quer saber, doutor Luiz Gustavo, se os advogados estão corretos. Claudio Omar, essa pergunta relativa a honorários, ela é muito difícil de se encontrar uma resposta objetiva. O negócio, o contrato feito entre cliente e advogado, ele é muito particular. Eu não posso dizer que um advogado está cobrando muito ou pouco, porque na realidade eu não conheço o trabalho que foi desenvolvido pelo advogado ou o trabalho que será desenvolvido pelo advogado. Eu posso te dizer o que é praxe nos contratos de ações previdenciárias. Geralmente, geralmente, os advogados, quando ingressam com uma ação judicial, eles fazem um contrato de risco, ou seja, só vão cobrar algo se a ação for julgada favorável ao seu cliente. E nessas hipóteses, o que se cobra comumente é, sim, 30% dos atrasados. Alguns advogados ainda cobram o valor de um ou dois benefícios mensais, mas aí vai muito de cada advogado. Esse trato contratual, o acerto, ele deve ser feito entre o cliente e o advogado. Não há, não há, insisto, um limite para os honorários contratuais. O que vale é a vontade das partes. 20%, 25%, 30%, 35%. Isso tem que ser negociado antes de se começar o trabalho. Agora, Claudio Mar, se tu entendes que o que estão te cobrando é muito elevado, sugiro que tu procure um outro advogado, porque no mercado temos vários profissionais. E esse ajuste, como eu disse, deve ser feito antes do início do processo. Então, se o amigo não está satisfeito com o valor que lhe foi apresentado, é simples, procure um outro profissional e, certamente, talvez tu encontre no mercado algum advogado que lhe cobre menos, ou que lhe cobre um valor que o amigo entenda razoável. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas. Quem nos manda é o telespectador Renato. Coloquei meus papéis de aposentadoria especial, 22 anos, e o restante comum. Fechei 35 anos de contribuição. O INSS revogou e entrou na justiça. Meu advogado colocou antes da reforma e, em março, foi para a justiça. Eu já estou com um tempo adquirido. E quanto tempo devo demorar na justiça? É a pergunta dele, doutor Gustavo. Renato, resumindo a tua pergunta aqui, o INSS negou o teu pedido e tu ingressou com uma ação judicial para discutir, possivelmente, reconhecimento de tempo especial. Se tu tens ou não direito adquirido antes da reforma da Previdência, vai depender do que a justiça decidir no caso concreto. Porque, veja, o INSS te negou o pedido. Então, frente ao INSS, o senhor não tem nem direito adquirido e nem direito nenhum. O INSS disse-lhe que o senhor não tem direito a nenhuma aposentadoria. Por isso que o senhor ingressou com a ação judicial. Se o senhor ganhar a ação, bom, aí sim, aí vai ficar comprovado que lá na data do requerimento o senhor já implementava os requisitos e, portanto, tinha direito adquirido a aposentadoria antes da reforma da Previdência. Agora, dizer quanto tempo demora uma ação judicial é muito difícil. Depende muito de como vai ser o trâmite do processo, se será necessária ou não a realização de perícia, se será necessária ou não a realização de audiência para oitiva de testemunhas. O que eu posso te dizer é que, em média, uma ação judicial tem demorado perante a Justiça Federal, que é a justiça competente para analisar questões previdenciárias, em torno de dois anos e meio. Antes desse tempo, é muito difícil que um processo chegue ao fim. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo para deixar vocês com a imunizadora Hoffman, que é a nossa, que está dando o seu apoio cultural ao nosso programa. Já voltamos. Vamos lá. Estamos de volta, tratando hoje de direito previdenciário. Esse é o Consumidor em Pauta. E eu estou conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe fazer uma outra pergunta aqui, que vem da Sandra, que mora aqui em Porto Alegre. Estou por me aposentar há dois meses, contando o tempo de MEI. Minha pergunta é, depois de me aposentar, posso continuar com o meu MEI e continuar emitindo nota? Pode, doutor Luiz? Pode, Sandra, sem problema nenhum. O fato da senhora estar aposentada não lhe impede de continuar sendo microempreendedor individual e contribuindo para o INSS. Não há problema nenhum. Inclusive, se a senhora continuar desenvolvendo atividade, a senhora é obrigada a continuar contribuindo e pagando o seu MEI. Então, não há problema algum. Próxima pergunta vem do Claudir, que mora em Canoas. Ele diz o seguinte, eu aposentei em 2004 com 35 anos de contribuição e 72 anos de idade. Pelo fator previdenciário, diz ele aqui. Nesses 35 anos, peguei 7 anos de trabalho na lavoura, só que nunca parei de trabalhar. Faz 15 anos que estou na ativa na mesma empresa. Trabalho como motorista de ônibus. Quero saber se tem algo a fazer para ganhar mais. Entrei na empresa em 1982 e estou até hoje trabalhando. Claudir, infelizmente, não há como computar o tempo trabalhado e contribuído posterior à concessão da tua aposentadoria para trazer uma melhora ao valor que o senhor recebe hoje. Isso, como eu sempre digo, é o que se buscava fazer através das ações de desaposentação. A ação de desaposentação nada mais era do que uma ação judicial em que nós buscavamos o cômputo daquele período contribuído depois da aposentadoria. Mas, infelizmente, essa tese já está totalmente superada. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não existe a possibilidade de desaposentação. Portanto, meu amigo, infelizmente, o senhor não pode utilizar tempo de contribuição posterior à sua aposentadoria para trazer uma nova revisão para melhorar o valor mensal que o senhor recebe. Pois é. Eu, por mais que o doutor Luiz Gustavo tenha lutado, eu acabei também na mesma situação. Hoje, continuo contribuindo para o INSS e recebo a mesma coisa. E jamais vou ter direito algum sobre o que eu desconto para o INSS. Bom, mas vamos lá. José de Dois Irmãos. Ele diz o seguinte. Minha esposa se aposentou por tempo de contribuição e foi informada por seu advogado que iria receber o primeiro benefício em determinado banco e que eles não poderiam cobrar nenhuma taxa, já que o cartão benefício não paga a taxa. Quando ela foi receber pela primeira vez, disseram que ela teria que pagar a taxa. Então, ele quer saber se eles estão certos, doutor Luiz Gustavo. Em absoluto. O banco está errado. O segurado, via de regra, ele não escolhe o banco onde ele vai receber o seu benefício. O INSS tem... Os bancos, o Machado, eles compram a folha de pagamento do INSS. E o que acontece? Quando o segurado não indica a conta, o INSS manda o primeiro benefício para aquele banco que comprou a folha de pagamento. E é assim. Agora, o segurado, ele pode sacar o valor do seu benefício mensal e ele não tem que pagar nenhuma taxa. O banco não pode cobrar. Se o banco fez isso, o banco está agindo ilegalmente. Aconselho o nosso telespectador, inclusive, a procurar o PROCON e denunciar o banco que cobrou a taxa para efetuar o pagamento do benefício previdenciário. Isso é indevido, é imoral e é ilegal. Está vendo, Sr. José? Aí de dois irmãos. O senhor faça isso. Diga que o senhor ouviu no Consumidor Impalto o que o Dr. Luiz Gustavo falando e não quer pagar taxa nenhuma. O banco não vai poder cobrar mais. A próxima pergunta é do Jairo, aqui de Porto Alegre. Em primeiro lugar, eu venho parabenizar o programa e que assisto sempre que posso. Opa, obrigado, viu, Jairo? Tomara que você possa sempre. Minha pergunta é a seguinte. O INSS me aposentou por invalidez. Quero saber se tenho direito a 25% de reajuste. Tem, Dr. Luiz Gustavo? Seu Jairo, o aposentado por invalidez só tem direito ao acréscimo de 25% se ele necessita do acompanhamento permanente de uma terceira pessoa para realizar aquelas suas atividades básicas. Então, o senhor terá direito se o senhor necessita do acompanhamento de uma terceira pessoa. Do contrário, não. Aliás, todo e qualquer aposentado, na verdade, não só o aposentado por invalidez, pode vir a ter direito ao acréscimo de 25% se estiver nessa condição de necessitar do acompanhamento de uma terceira pessoa. Claro, o pagamento desse adicional de 25% em outras aposentadorias que não há aposentadoria por invalidez ainda está em discussão lá no STF. Mas, em tese, é possível se postular. A última palavra será dada pelo STF, para quem não é aposentado por invalidez. Agora, para quem está aposentado por invalidez e necessita do acompanhamento de uma terceira pessoa, direto na agência do INSS, comprovando a necessidade do acompanhamento, o segurado aposentado por invalidez conseguirá receber esse acréscimo de 25%. Doutor Gustavo Flávio, que mora na cidade de Gravataí, ele diz que ele é aposentado por invalidez. Primeiro, o auxílio de 600 reais não atrapalharia em nada o seu processo. O senhor poderia ter recebido o auxílio de 600 reais e não traria isso nenhum problema ao seu processo. A única questão é que, quando o senhor fosse receber os valores relativos ao seu processo, seria descontado que o senhor recebeu a título de auxílio emergencial. Então, se o senhor ainda tiver a possibilidade de requerer o auxílio emergencial, requeira. Isso não trará nenhum prejuízo ao seu processo. Quanto à demora, infelizmente, alguns processos acabam demorando mais do que a gente imagina. Agora, em se tratando de uma aposentadoria por invalidez que foi cancelada, se a perícia foi favorável, esse benefício já deveria ter sido implantado. Aconselho que o senhor procure a pessoa adequada para conversar, que é o seu advogado. Converse com ele que, certamente, ele conseguirá lhe explicar o que está acontecendo e por que o benefício não foi implantado. Porque, em tese, o senhor tem direito de receber esse benefício imediatamente. Porque a perícia já constatou que foi um equívoco do INSS cancelar a sua aposentadoria por invalidez. E, se tratando de aposentadoria por invalidez, há ainda mais urgência. Porque está comprovado que o senhor não pode retornar ao mercado de trabalho. E a verba paga é uma verba alimentar. Se usa para que o senhor se mantenha. Então, procure o seu advogado, converse com ele. E, talvez, se ele não requer uma liminar, uma antecipação de tutela no processo, ele o faça e o senhor consiga receber esse benefício o mais rápido possível. Doutor Gustavo, vou lhe fazer a última pergunta do programa. E ela vem da cidade de Sapucaia do Sul. É um telespectador que pede para não ser identificado. É um telespectador anônimo. Quem entrou com pedido na Previdência, em novembro de 2018, antes da reforma, tem direito adquirido? E ele faz mais uma pergunta. Funcionário público, tem direito de ficar até completar 70 anos? Puxa vida, e o senhor me faz essa pergunta aí no final do programa já. E é uma outra daquelas perguntas que eu levaria o programa inteiro para responder, né? Mas vamos lá. Mas o seu poder de sítese, né? Certo, vamos lá. Bom, funcionário público. Provavelmente, o nosso telespectador, ele é um servidor público de algum município que não tem regime próprio de Previdência. E por isso ele contribui para o INSS. E ele não é propriamente um servidor público vinculado a regime próprio de Previdência. Porque se ele fosse, a aposentadoria dele extinguiria o contrato de trabalho imediatamente. Vamos lá. Como o processo de aposentadoria foi encaminhado antes da reforma da Previdência, caso o senhor consiga se aposentar e a data de início da sua aposentadoria seja fixada em data anterior a novembro de 2019, ou, portanto, anterior à reforma da Previdência, o senhor pode continuar trabalhando sem qualquer problema. A não ser que no seu município exista alguma lei inviabilizando que o senhor continue trabalhando. Como regra, não há. Então, o senhor pode continuar trabalhando até a idade da aposentadoria compulsória, sem problema nenhum. Então, o senhor vai poder continuar trabalhando até completar 70 anos. Isso é isso, mais detalhes do caso concreto. Mas, em tese, sim. Se o senhor se aposentar com data de início da aposentadoria antes da reforma da Previdência, tem o direito de continuar trabalhando sem qualquer problema. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Mas, se o senhor breve possa ir a Gaurama novamente, porque eu sei que o senhor já está com saudade daquela terra, aquela grande cidade. E agradeço muito pela sua presença aqui e o convido para que venha sempre participar dos nossos programas. Fica aquela minha promessa de que nós vamos fazer um programa inteiro sobre os cálculos da Previdência, doutor. Muito obrigado. Lembrando a todos vocês que hoje é sexta-feira, segunda-feira eu estaria de volta aqui, seis horas da tarde, vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. Aliás, direito previdenciário, não. Vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Obrigado. Obrigado. Obrigado.